O gado já tá indo galera no carreirinho, ó O nuvi passou, o nuvi passou, o gado ó galera já tá indo já No carreirinho que nós fizemos, meu pai passou e ele já foi atrás, ó Beber água, eles não sabiam ainda, esse gado é novo aqui, olha aí ó Bonito demais né, pronto, foram embora, é longe lá da roça galera, esse carreirinho aqui Meu pai foi lá, foi caminhando na frente, eles seguem meu pai, por onde meu pai vai, eles vai Aí meu pai foi, dá água eles e eu fiquei aqui, aqui eu não deixei, não é bom ninguém andar sozinho aqui não galera Se afasta não, porque realmente aqui tem onças como eu falei, tem bastante serpente, algumas coisas Então é bom tá de companhia, mas aí como já tá feito carreirinho, meu pai foi Ó, o nuvi, ó Passar pra um lado, o nuvi passar, ó, ó Eu saí galera, ele não é valente não, eu saí foi pra ele não se espantar, ó Ah o nuvi é uma nuvia Eu corri do meio da estrada, não fui com medo, eles são todos mansinhos o gado do pai É porque eles poderiam se espantar comigo e não querer ir né, bebê Mas já foram agora de boa Como eu tava falando, é A galera que vai tá assistindo pelo Youtube, o vídeo vai tá nesse formato que eu tô gravando galera Pros stories, TikTok, Kawaii, stories do Instagram, TikTok, Kawaii Só que aproveito e jogo lá no Youtube também Como eu ia falando, meu pai foi lá da água, ele já tá feito carreirinho, ele foi com o gado também, bastante gado Então já tá mais tranquilo E eu fiquei aqui pra mim mostrar um vídeo ali, fazer um vídeo aqui da paia Da paia do Coco Piaçaba Que é a mesma paia que é coberta a casa lá Postei uns vídeos lá da minha casinha, tem bastante vídeo viral No TikTok e no Kawaii Mostrando a minha casinha, então eu vou... É o carreirinho que nós fizemos Tá mostrando pra vocês um vídeozinho da paia Tá? Que é dessa paia aí, que é a paia que é feita a casa Aquele tipo de casinha lá, que é a minha casa Vou caçar aqui um suporte pra colocar o celular Pra quem não sabe, quando eu tô no mato Gravando, eu tenho que achar uma galinha pra colocar o celular Um tripé, né? Traçando aqui um dia que eu faço um tripé Pra poder tirar essa palha